Música 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 Oi gente, estou muito feliz trazendo esse vídeo aqui Esse vídeo pra vocês, que é o vídeo oficial da nossa viagem aqui pela Califórnia Essa viagem só aconteceu porque a Trade Tours ajudou a gente em todo o planejamento e logística dessa viagem Então se você aí está pensando, nossa, e agora? Que agência eu procuro pra fazer uma viagem igual a delas? Ou qualquer viagem pelo mundo? Procurem eles que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Não se esqueçam de nesse momento já se inscrever aqui no canal Porque tem muito conteúdo bacana por aí dessa viagem E hoje é só o terceiro dia que a gente está aqui na Califórnia Teve passeio de Segway aqui pro Santa Mônica e Venice Beach Teve passeio de Motorhome Já pensou em viajar de Motorhome alguma vez na sua vida? Não? Me conta aqui nos comentários Uma outra coisa que a gente fez A gente foi num porta-aviões Eu nunca imaginei entrar num porta-aviões na minha vida E você, já pensou? Valeu super a pena Além de ter tido um contato com os veteranos e combatentes de guerra Estou assustado Estou assustado Estou assustado, sim Estou assustado Estou assustado Estou assustado Estou assustado Além disso, a gente passeou no Balboa Park, lá em San Diego E a gente também vai mostrar tudo pra vocês E se você aí ficar pensando Nossa, mas Sabrina, dirigir carro nos Estados Unidos Gente, dá pra fazer isso com muita segurança e tranquilidade Desde que você tenha as dicas corretas E o Reserve Car ajudou a gente no planejamento e na locação desses carros O Reserve Car é um site que possui quase todas as locadoras que estão no mundo E você consegue fazer reserva em todos os países pelo mundo afora E no Brasil também Gente, que time é esse que eu trouxe comigo? Eu trouxe Nailme Goldoni, Fabi Santina, Katia Camaceno e a Raca Minelli Se você aí nunca pensou em viajar com as amigas Esses são os vídeos pra vocês assistirem A gente deu muita amizada A gente falou de tudo E com certeza vocês vão poder ver isso nesses vídeos que estão por vir Então, aguardem